Música Música Vamos lá, lá nas três horas, recreação ali na praça da igreja Duas horas, ali na praça da igreja Tem pula-pula, teatro, danças, né? Uma série de brincadeiras para a criançada a partir das 14 horas É isso? Olha, muito obrigado a vocês Parabéns, Papalhema Parabéns, Papalhema, Prefeito A Nilson, a Lequinho, ações da Reagência Ações dos secretários Um, muito obrigado a vocês, mais uma vez Para a série de cura Alessandro, Eri, Amadeus, secretário Sérgio Carvalhense Um abraço, um abraço e até a próxima Se Deus quiser Tchau Tira do meu Pobre Vai, não vai Não vai Tá até nervoso segurar Não é, não é um ícone? Não é um ícone? Não é um ícone? Muita parte, extrude. Vá um alho de alho. Lá vai. Muito obrigado. Agora, me relaxa. Obrigado, madrugada. 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 Marrugada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.